O que dá? Isso aí! Cadê o cartão? Cadê o cartão? Só assim pra segurar, hein? Cadê o cartão? Estou no pé, estai daí do pé. Estai aí do pé! Ó 방lo, óbvio. Fala pra ver os meus mocos! Fala pra ver os meus mocos! Olha só! Olha só! Fala pra ver! Olha só! Olha só! Oi! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaay! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaay! O que é isso? A darn sua Ricardo! Yey! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Corro Ricardo!